Olá amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais um unboxing dos produtos que vieram do Nepal para o tio Spook, tá? Eu só dei uma rasuradinha aqui porque, né, tava meu endereço aqui, então eu tirei. Os caras botaram o endereço em tudo, em tudo, em tudo aqui para a gente poder, né, para ter o controle maior sobre os podrotos que estão vendo. A Lilo já tá oriçada aqui, ela escuta pacote, ela já quer saber o que é. A Lilo já... O que que você quer comer? O que que você quer? Vem cá, vem, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, Lilo. Hum, como você tá gorda. Ó, ó, ó lá, ó os escribes. Pai, eu quero esse saco pra mim. A Lili tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O que que é aquilo? Uh! Daqui a pouco eu vou dar o pacotinho pra ela, que ela gosta de comer essas coisas. Mas de novo, mais um unboxing pra vocês de produtos que vieram do Nepal por tio Spook. Eu não sei o que é, tá? Esse aqui veio de um site bem legal lá do Nepal pra mim. Eu fiz umas encomendas há um tempo atrás para os objetos de prática, que tio Spook e a tia Spook também brinca, né? A gente faz os nossos objetos, brinca, encomenda, cria nossos objetos aqui de prática, se vira nos 30, porque o Brasil é complicado com esse negócio de importar objetos, principalmente objetos religiosos, né? Infelizmente, eles acabam taxando, colocam umas coisas que não existem, aí vem e liga uma outra empresa de transporte, dizendo Ah, o objeto foi tarifado, a gente precisa de tanto pra desembaraço da alfândega. Sempre criam problemas. É o Brasil sendo brasileiro, tá? Mas de novo, a gente vai fazer o processo de unboxing, tá? Eu vou colocar o objeto aqui em cima da minha mesa, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, e aí a gente vai fazer a análise, tá? E de novo, eu não sei o que tá aqui dentro, tá? Eu só retirei essa primeira parte aqui, que é onde tinha o endereço da minha casa, o resto a gente vai ver junto. Então, olhando pra mesa agora. Então tá aqui, deixa eu colocar o meu radinho. Eu não sei o que é. A gente vai ver junto isso daqui, tá? Pelo visto, é muito prástico bolha e vem um negócio de, sei lá, um tapa weird aqui, tá? Pronto, ela adora. Meu medo é ela pegar os fios e comer os fios, viu? Mas vamos lá. Vamos abrir o tapa weird pra ver o que nós temos aqui dentro. Ah, garoto! Ui, chegou! Olha que bicho lindo! Isso aqui a Lilo não vai poder abocanhar. Olha! Ah, chegou o novo brinquedo do Tio Sprux. Tá? A gente chama isso de Double Doge, tá? O Duplo Doge. Olha que peça impecável, tá? Incrível. Eles colocam essas cores, a gente ainda não descobriu, mas eles colocam como pedras preciosas, tá? Então seria turquesa, são... Aparentemente é a questão da cor, porque eu não consigo perceber se ela tá encrostada ou não, tá? Mas olha que lindo, tá? É o Duplo Doge, que eles chamam, tá? Ele é utilizado em algumas cerimônias. O Dalai Lama chama ele como uma ferramenta, um meio hábil, pra gente poder alcançar o processo de iluminação, tá? Em algumas outras escolas, ou mesmo famílias, ele é utilizado... Aqui nós temos a família do Lama Michel, né? O Lama Gandhi Rinpoche, que ele utiliza para um processo de autocura, mas ele utiliza um simples, que seria só um, tá? Que seria mais ou menos isso daqui. Eu ainda vou fazer pra vocês um vídeo explicando diretamente o que é este objeto, como um objeto sagrado, tá? Mas eu acho que falar um pouco sobre ele agora vai ficar meio redundante. Mas é só pra vocês verem a qualidade do produto, tá? É muito, muito bonito, tá? Ele é utilizado junto com um sino, tá? Eles chamam de Vajra e o sino, que são duas ferramentas que são utilizadas pra se alcançar aí a realização das práticas, tá? De novo, na escola do Lama Michel, ele é utilizado por um processo de autocura ou de retirada de energias ruins dentro dos pontos de energia, tá? Mas lembrando, não são todos os pontos. As escolas, as escolas budistas, principalmente a do Lama Michel, trabalha só com alguns pontos, tá? Então eles trabalham com cinco pontos de energia, tá? Que eles chamam de Ong An Un Tram Hri, que é a vibração de cada um desses pontos. E aí você utiliza pra... tem uma prática em específico. Eu pratiquei durante muitos anos essa escola. E eu achei... acho sensacional. O Lama Michel, ele tem um conhecimento muito legal. O Lama Gadi Rinpoche tem conhecimento muito, muito legal. Eu gosto bastante, tá? Vale muito a pena vocês aprenderem sobre como funciona esse processo. Mas, de novo, eu recomendo sempre que procurem uma escola budista, que utilizem essas técnicas de uma maneira saudável e uma prática absolutamente correta, tá? Não inventem moda, não saiam por aí sendo autodidatas em procedimentos que vocês desconhecem, tá? De novo, tá? É incrível. Tá? Extremamente bem feito. E ele é utilizado pras técnicas que eu realizo. Então o processo de retirada de energia e tudo mais, ele vai me auxiliar bastante, tá? Pra retirada de energia sobre vocês. Quem realmente, né, pede e solicita lá no processo de limpezas de casa, arroba gmail.com, que quer realizar o tratamento e está de acordo com as diretrizes que são apresentadas, mediante isso nós utilizamos essas ferramentas para retirada, tá? Mas, de novo, são artifícios porque dentro da técnica que eu trabalho, que é uma técnica que não está relacionada a crenças em si, tá? É uma técnica de cura hoje reconhecida por hospitais no mundo todo. Infelizmente no Brasil ela não chega porque muitos instrutores dessa técnica não se sentem muito confortáveis aqui no Brasil para poder ensinar. Aí cada escola tem a sua maneira de ver. O Brasil, infelizmente, é um país complicado de se trabalhar, né? Onde nós temos os ritos afrodescendentes extremamente alicerçados e outras técnicas acabam se limitando, né? Infelizmente, leia-se a Terra da Macumba, tá? Então é muito complicado a utilização. Isso aqui são artifícios que eu agrego dentro das técnicas que eu conheço para poder ajudar as pessoas. Mas é lindo, lindo, é um objeto incrível, tá? E são objetos que não são caros. Isso que é legal. Vamos ver o que nós temos aqui. Tem mais um. Tá, esse daqui é para a prática do budismo. Olha, que lindo. Poxa, eu não sabia. Ah, que lindo. Nossa. Tá, esse daqui é o single. Que é a versão simples, tá? Então esse aqui é o dor de duplo. Que é utilizado como uma técnica para tratamento, para auto-limpeza que eu utilizo. E vocês têm o que é para a prática diária, que é este daqui, tá? Que nós utilizamos junto com o sino, dentro da grande maioria das cerimônias do budismo tibetano. Onde nós utilizamos para retirada ou finalização da técnica ou a passagem de algumas cerimônias. Nós utilizamos ele e o sino juntos, tá? Ele faz parte de várias e várias etapas de cerimônias durante as práticas. A meditação é muito, muito lindo, tá? Mesma coisa. Aqui você tem as pedras, tá? Que é a turquesa. Tudo encravado. Tá? E ele é utilizado como o símbolo do infinito, tá? Tem todo um processo. O famoso Thunderbolt, o diamante. Eu vou fazer um... Explicando ele direitinho para vocês. Mas é só para vocês verem como este objeto é muito bem feito, tá? É o unboxing para vocês. Então, não vou explicar tudo. A gente vai fazer um objeto sagrado falando só sobre ele. Tá? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, tá? Ele vai ficar junto com o meu sino, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como ele fica. Mas é extremamente bem feito. Então, são dois que eu vou utilizar. Este é para todos os dias, durante as cerimônias. E este é só para o procedimento de cura. Como vocês podem ver, eles são muito parecidos. E este aqui é só para a cerimônia em si. O próprio Lama Michel, com o Lama Gantin Rinpoche, eles utilizam este daqui para o processo de autocura. Na retirada de energias ruins por meio do sino e do dorde, tá? Ou vajra. Ele tem dois nomes. Vajra ou dorde. Eu chamo ele de dorde. Dorde duplo. Ou vajra duplo, tanto faz, tá? Está aqui. Muito legal. A técnica deles é muito, muito boa. Eu pratiquei, acho muito legal. Para aqueles que querem entender o budismo, recomendo que vão até o centro deles. E aprendam, conheçam, antes de comprar um produto desse. Para vocês só simplesmente largarem dentro de casa e não exercitarem. Tá? Não recomendo que gastem dinheiro com esse tipo de coisa. Somente deixando dentro de casa, sem a realização das práticas. Porque ele não tem uma finalidade de proteção. Tá? Muitos inscritos me perguntam. Ah, tio Spook, será que se eu tenho um objeto desse dentro de casa ele vai me proteger? Não. Não vai te proteger de nada. A finalidade desses objetos não é protegê-lo. E sim realizar o exercício da técnica da meditação, da limpeza, da autocura, que algumas escolas budistas utilizam, tá? Mas para vocês aprenderem isso não é simples. Vocês têm que ir até lá, têm que conhecer como é o procedimento, têm que fazer algumas cerimônias junto a eles, junto aos lamas, tá? Esse daqui e esse daqui. Muito legal, vale muito a pena, tá? Um objeto muito, muito bonito e vai ajudar muito o tio Spook no processo da retirada das energias ruins perante aqueles que estão realizando os tratamentos comigo, tá? Então ele tem uma técnica específica. Eu não vou ensinar essas técnicas para vocês. Quem vai ensinar são os lamas, quando vocês forem até os centros, os templos e aprenderem realmente o que é o budismo e seguirem a carreira aí como adeptos e aprendizes dessas técnicas muito legais, tá? Aqui e esse daqui novamente para vocês verem. É legal esse daqui porque ele tem um estojinho. Eu vou mostrar para vocês o estojinho. Deixa eu só desconectar aqui que eu vou pegá-lo. Como eu não sabia o que era, eu vou mostrar para vocês como ele é colocado. Esse daqui é o meu estojinho, onde tem um sino aqui dentro e ele vem aqui. Eu não sei nem se ele cabe aqui. Aqui eu tenho um pequenininho que eu vou doar para o templo, porque eles fazem certas feirinhas com esses objetos. E o meu pequenininho, ele é mais simbólico mesmo. Olha o tamanhinho do pequenininho do teu Spook, meu Deus do céu, né? Olha só. Então eu vou doar para o Centro Budista, onde eles vão fazer as feirinhas que eles gostam e aí quem tiver interesse vai adquirir. Então o meu está aqui, provavelmente ele não vai entrar, ele é grande o suficiente, tá? Ele é grandão. Eu vou ter que pegar um outro estojo grande para colocá-lo. Mas dá-se um jeito em tudo, tá? Então aqui eu vou pegar um outro maiorzinho para colocar. Olha, não entra mesmo. Vai ter que arrebentar a costura, mas tudo bem. Não entra. Tudo bem. Tá? Então ele fica assim. Esse aqui é o estojinho onde a gente carrega esses objetos. E aí vocês têm o sino, tá? Eu que coloquei o frufruzinho nele, que é simplesmente um ornamento. Às vezes o lama, ele dá uma bênção e aí você pode colocar alguns ornamentos, tá? Tá aqui, ele é o sino. Tá? Ele tem um som bem forte e ele fica dentro do case, guardadinho, como um objeto de respeito. Então você coloca ele aqui dentro, para poder facilitar no transporte. E aí este objeto vem aqui dentro, tá? Para que você possa transportá-lo com mais facilidade, sem que ele seja danificado, tá? Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Muito legal esses produtos, eu utilizo eles bastante. Muito papel, muito jornal. Vai fazer o que? A Lilo vai ficar doida comendo tudo isso. Eu preciso guardar muita, muita meleca. Tá? De novo, eu agradeço a todos vocês aí pela paciência. Muito obrigado de coração. Eu vou dar um jeito de guardar essas coisas antes que a Lilo coma tudo. Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Lembrando que todo processo de tratamento, limpezas de casa, todo mundo que me procura aí te expor que eu preciso de ajuda, me ajuda, me ajuda, tem que ser por meio do limpezasdecasa.gmail.com Muitas pessoas estão mandando e-mails errados, mandando para outros endereços e está gerando uma confusão. Então lembrem-se, quer fazer um tratamento, quer fazer um processo de retirada dessas energias ruins por meio de técnicas, tá? Não é pai de santismo, por meio de técnicas direcionadas a este propósito. Por favor, mande para o limpezasdecasa.gmail.com E não se esqueçam, nós temos a nossa lojinha lá do casasassombradas.com.br onde temos muitas coisas legais para vocês, lembrancinhas do canal para nos ajudar cada vez mais a crescer, a investir na plataforma, a trazer conhecimento para vocês a cada dia. Tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós! E bons sustos a todos nós!